É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa, ar e matéria no comando, que beleza. É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa, toda conversa e muita moda sertaneja. Alô amigos, muito boa tarde, boa tarde família sertaneja, meus queridos e amigos telespectadores. Estamos chegando aqui no canal do Sertão em Festa para a nossa live todos os domingos. Todo domingo ao meio dia você vai curtir uma live inédita aqui no programa Sertão em Festa, com muita moda sertaneja, muita moda boa para você e todos os seus familiares. Eu vou começar cantando o programa de hoje, mais um modão, deixa cair Dieguinho, do meu 11º CD. Eu quero olhar mais uma vez, dentro dos seus olhos, e esse energia forte do seu coração. Mamãe, eu tenho que repartir, está chegando a hora, o mundo lá fora me espera para a minha missão. Por meio que eu tenho meu diploma, posso trabalhar. Eu tenho uma grande esperança no meu coração, manter as crianças comendo um resto de comida, criança que não tem na mesa um pedaço de pão. Fazer ou bem se ver, a querem você me ensinou, Eu vou distribuir amor aonde eu passar, levando meu jaleco branco e a minha maleta, tentando aliviar a dor de quem mais precisar. Um homem com sua ganância, esquece da vida, Esquece que o ser humano é o seu irmão, Nascemos de um mesmo jeito e morremos iguais, A sobra de baixo da terra não tem decisão. Fazer ou bem se ver, a querem você me ensinou, Eu vou distribuir amor aonde eu passar, Levando meu jaleco branco e a minha maleta, Tentando aliviar a dor de quem mais precisar. Um homem com sua ganância, esquece da vida, Esquece que o ser humano é o seu irmão, Nascemos de um mesmo jeito e morremos iguais, A sobra de baixo da terra não tem decisão. A sobra de baixo da terra não tem decisão. Eita coisa boa! Obrigado, gente! Essa é mais uma música que está aí no meu décimo primeiro CD. E agora o programa Acerta em Festa continua bonito, Continua apaixonado. Vamos trazer uma dupla que veio de longe, Pessoal que veio de Americana, São Paulo, Para enriquecer o nosso sertão. E os meus amigos Alain Ribeiro e Nobertinho, Enriquecendo o Certo em Festa, chega aí moçada! Eu te dei minha vida, Meu carinho, minha alma, meu ser, Não pensei que um dia fosse me fazer sofrer. No passado fui feliz, Hoje eu vivo chorando de dor, Ao lembrar que fui seu amado, Hoje sou um palhaço do amor. Ao lembrar que fui seu amado, Hoje sou um palhaço do amor. Amando perdidamente no instante é desprezado, Amando perdidamente no instante é desprezado, Amando perdidamente no instante é desprezado, Eu te dei minha vida, Meu carinho, minha alma, meu ser, Não pensei que um dia fosse me fazer sofrer. Não pensei que um dia fosse me fazer sofrer. Hoje eu vivo chorando de dor Ao lembrar que fui seu amado Hoje sou um palhaço do amor Ao lembrar que fui seu amado Hoje sou um palhaço do amor Alain Ribeiro e Nobertinho pela primeira vez aqui no programa Sertão em Festa Nossa, será uma honra muito grande Boa tarde Alain Ribeiro, você é Alain Ribeiro, né? Você tem que ser Alain Ricão Que estante de hoje você tem aí? Primeiramente, compadre, eu quero agradecer a Deus nosso Pai Eterno Pai e Filho Espírito Santo que deu essa oportunidade A gente vir aqui no seu programa e o Nobertinho, né? Nobertinho, boa tarde meu irmão Boa tarde A pai é pequenininho, mas tem um vozeirão, hein? É, mas prazer em estar aqui pela primeira vez Um grande abraço pra vocês Vocês são de Americana, São Paulo? É, Americana Oh, coisa boa Prazerão ter vocês aqui com a gente no Sertão em Festa Vamos passar o telefone de contato pra vender os shows? Vamos passar o telefone com a Silvia Campo Nossa assessora oficial e secretária de mídia em todo o Brasil E secretária de Alain Ribeiro, nobertinho Operadora 15-991-03-2915 Ou do Alain Ribeiro 19-971-17-56-57 Você leva o Alain Ribeiro e o Nobertinho Em toda a cidade do Brasil pra cantar bonito Bom demais da conta E é bonito mesmo, hein, cara? Se as outras músicas for boas Essa primeira aqui Eu vou deixar o Pocaya foi Vamos com mais um, hein, Aristandre? Deixa cair, Diego Namorar é bom, bom, bom Ficar tá na moda Casamento não, não, não Isso me incomoda Namorar é bom, bom, bom Ficar tá na moda Casamento não, não, não Isso me incomoda Adoro namorar Curtir, sou bom de papo Meu negócio é enrolar Sem essa de juntar trapo Eu quero é ficar Casar de maneira alguma Se o trem fosse bom Não precisava testemunha Namorar é bom, bom, bom Ficar tá na moda Casamento não, não, não Isso me incomoda Namorar é bom, bom, bom Ficar tá na moda Casamento não, não, não Isso me incomoda Namorar é bom, bom, bom Namorar é bom, bom, bom Ficar tá na moda Casamento não, não, não Isso me incomoda Namorar é bom, bom, bom Ficar tá na moda Casamento não, não, não Isso me incomoda Conheço muitos casais Que se casam e se separam Voltar pra casa dos pais Liberdade é coisa rar Eu quero é viver sozinho Pra que arrumar Pra que arrumar em risco Estou de agência Ficar tá na moda Namorar é bom, bom, bom Não, isso me incomoda Casamento não, não, não Isso me incomoda Casamento não, não, não Isso me incomoda Alain Ribeiro e Norbertinho Alain Ribeiro e Norbertinho aqui no programa Sertão em festa Que coisa boa, rapaz Estou feliz de mais estar recebendo a presença de vocês Nós que agradecemos O nosso amigo Zé ali está pedindo para você falar da gravação do show do Mataraz Do programa do Mataraz Lá em Conceição das Alagoas Conceição das Alagoas Dia 21 Nós vamos estar na caravana dele lá E cantando bonito pra toda minerada Eita coisa boa E vai ficar bom mesmo Vai ficar bom Só vai gente boa Vai ficar bonito, hein Vamos passar mais uma vez o telefone em contato Ver se o pessoal contrata nós Ou quando levar o Alain Ribeiro na sua cidade É tão fácil Liga pra nossa assessora Silvia Camp Lá na cidade de Tatuí Ela é nossa assessora de mídia em todo o Brasil Secretária O telefone é operadora 15 991-03-29-15 991-03-29-15 Ou não pro Alain Ribeiro Operadora Zé 9 971-17-56-57 Nós estamos lá pra cantar bonito Esse homem fala bonito, hein Acho que ele é locutor de raios, televisão, coisa assim Tanto de AM como FM AM, FM, né Eu sabia E você, cara Vocês tem a banda, vocês tem bailarina, tudo? Bailarina, por enquanto Não Tem que arrumar bailarina aí Vocês tem que bonito desse jeito O Robertinho, se arrumar bailarina Ele vai querer casar de novo Aí o bicho pega Deixa eu mandar um recadinho Para os nossos artistas Que assistem o programa Acertar em Festa Tem vontade de participar E talvez não venha Porque a distância é longe O cara está meio desaprevenido Então você pega o celular Coloca na sua frente Deitado na horizontal Grava uma música Bem apaixonada E manda pra nós Aqui no meu zap 999-717-610 Não manda música Sem instrumento Não Esse dia o cara Mandou uma música sem instrumento Eu falei Não tem jeito de colocar no ar não Você tem que mandar com instrumento Tem que ser bem tocado É como se diz É simples Mas tem que ser É um simples apaixonado Simples apaixonado Então você grava E manda pra mim No meu celular 999-717-610 Eu vou colocar você em evidência Aqui no Certa em Festa Online Você vai curtir na sua cidade Vai mandar pros seus amigos Tá bom? Vamos continuar com eles Alain Ribeiro e Robertinho Cantando mais um modão Deixa cair o Diego Alô meu povo querido Desse imenso Brasil Alain Ribeiro e Robertinho Travessando as bandeiras do estado Cantando apaixonado Pra vocês assim Há três noites que eu não durmo Nem ao menos tenho sono Há três noites que eu estou Sofrendo neste abandono Faz três noites que eu faço A chama pelo seu nome E ela não vem dar fim Nessa dor que me consome Nesta noite fria e triste Eu me sinto tão sozinho O meu planta é um protesto A falta dos seus carinhos Meus braços já estão vazios Já não sente o seu calor Nem o cigarro consegue Acalmar a minha dor Minha voz dentro da noite É um grito de agonia Lamento desesperado Lamento desesperado Outra dor que me crucia Em minhas horas de angústia Até o silêncio diz O quanto eu estou sofrendo O quanto eu estou infeliz A saudade dessa mulher A saudade dessa mulher Mata demais Até o vento parece Murmurar o nome dela É o programa Por que é que é mais unido É porque nós não brigamos É? Então tá bom Tem que ser unido mesmo Dupla Dupla igual marido e mulher Não pode brigar não A questão separa Tá certo É isso aí Gente, fica à vontade De vocês mandar um abraço Para quem vocês quiserem Eu quero agradecer A todos os radialistas De todo o Brasil Que está tocando a gente Quero agradecer a Deus Nosso Pai Eterno Que dá essa oportunidade De a gente viajar Para todo o Brasil Quero agradecer O Zé Lito Por ter convidado a gente Para vir aqui também No seu programa Zé Lito Zulomar E nós vamos estar Dia 21 também Na Globo Lá em Minas Gerais Conceição da Lagoa Com a caravana Lá cantando bonito Aê Pedagem do Brasil Pedagem do Brasil Vamos estar lá também Vamos estar lá a gente Mas um agradecimento A todos vocês Beleza pura Vocês tem rede social? Tudo Facebook Pode entrar no Youtube Certo Chegando lá na sua cidade Americana Americana A terra do Zoom Aí você passa Um mensagem No seu Zap Lá no seu Youtube Para os seus amigos Acessar o programa Sertã em Festa É www.sertãemfesta.com.br Todos os dias Ao meio dia Tem uma live Uma live Inédita Aos domingos inédita Aí durante a semana É reprisado Mas não é todo dia Repriso a mesma live Não Um dia vai um No outro dia vai outro Você entendeu? Enquanto você estiver no ar Você vai entrar no ar No domingo Na segunda você não vai Na terça você vai Na quarta você não vai Na quinta você vai Na sexta você não vai No sábado você vai Aí você sai do ar Aí começa a entrar os vídeos Antes da gente Não seria melhor a gente vir aqui A gente aproveita Almoça e janta É o programa Sertã em Festa Muita festa Muita alegria Para você E eu quero aproveitar E abraçar Todas as pessoas Que assistem a gente Pelo Youtube E convidar você Para ficar nosso amigo Nós estamos aí Com meio milhão de seguidores Seja mais um seguidor Do Sertão em Festa E deixa o likezinho Lá para nós Alô? Obrigado meus amigos Vamos convidar os meus amigos Para passar mais uma vez O telefone de contato Deixar as considerações Para nós cantar a saideira Isso Nós agradecemos você Agradecemos a Deus Agradecemos o Zé Lito Para convidar a gente Também Liga para a Silvia Camp Lá na cidade de Itatui Certo? A nossa secretária Operadora 15 99103 2915 Para levar o Alan Ribeiro Na sua cidade Pode ligar para o Alan Ribeiro Também Operador 19 971 17 56 57 A gente vai cantar bonito Para todo mundo E se ligar para o Norbertinho Tem algum problema? Não tem problema A minha dele pega Ele com a vaçada E se encontrada também Está tudo na rede dele aqui Eita coisa boa Se ligar para o Zé Lito Dá confusão também Gente, obrigado vocês Pela presença Muito sucesso Que Deus abençoe a carreira Gostei muito da amor De vocês Espero que vocês voltem Aqui no Sertão em Festa Mais uma vez Tá bom? Sucesso para vocês Minha bota já rasgou De bater o pé no chão Hoje aqui nesse rodeio Vou mostrar que sou pião Alô, alô mulherada Tô chegando na bagaça Hoje eu viro no avesso Vou rasgar a boca da calça Pula de lá E eu pulo de cá No gemido da sanfona Ninguém vai me segurar A festa é boa Canta, povão Com Alain Ribeiro e Norbertinho Hoje vai tremer o chão Pula de lá E eu pulo de cá No gemido da sanfona Ninguém vai me segurar A festa é boa Canta, povão Com Alain Ribeiro e Norbertinho Hoje vai tremer o chão É o sertão É o sertão, é o sertão Sertão em festa Arimatea no comando Que beleza É o sertão, é o sertão Sertão em festa Tocar conversa e muita moda Sertão em festa Estamos de volta com o programa Sertão em festa Nós tivemos aí Alain Ribeiro e Norbertinho Da cidade de Americana, São Paulo Motivo de grande satisfação Para a gente receber as pessoas Que vêm de outra cidade Cantar aqui no Sertão em festa E eu quero Agora cantar mais uma moda Do meu décimo primeiro CD Deixa eu cair, Diego Trabalho com muito gosto Nessa minha profissão Tudo que eu faço é bem feito Pra não ter reclamação Eu sei bem ser complicado Tem que ter muita atenção Motorista de madone É a minha profissão Motorista de madone Não é fácil, meu irmão Tem que obedecer ela E não pode dizer não Traça ela com carinho Com respeito e atenção Se você agrada a ela Tá agradando o patrão O patrão é muito rico Se eu pensar em trabalhar Leva-se e solta a casa Fica enrolado por lá A mulher não vai dar um jeito de vazar Vai curtir com as amigas Não tem hora pra voltar Não tem hora pra voltar O patrão é muito rico O patrão é muito rico O patrão é muito rico Só pensar em trabalhar Leva-se e solta a casa Fica enrolado por lá A mulher não vai dar um jeito de vazar Vai curtir com as amigas A mulher não vai dar um jeito de vazar É isso aí, meus amigos Essa música é Motorista de madame Tá no meu décimo primeiro CD E agora o programa Sertão em Festa Continua de moda Nós vamos trazer pra cantar bonito Cantar apaixonado Mais uma vez aqui no Sertão em Festa Aliás, nessa formação é a primeira vez Os meus amigos lá da cidade de Uberaba Os cabóis de Minas Tchau Mineiro e Maroninho Abriala, tô chegando Tô entrando no rodeio Onde tem mulher bonita Pode ver que eu tô no meio Posso de tomar cerveja Tem que ser um copo cheio Pra pegar mulher sem dono Não tenho medo E nem receio Viola e carnaçada É boa combinação Onde tem boi no rolete Tem moda de animação A cachaça é de primeira Em tonel ou garrafão Só quero curtir a vida Não acaba Não, não Sou um peão de rodeio E gosto de montaria Eu domo qualquer pagão Sem reza e simpatia Eu confio em meu mestre Eu confio em meu mestre Que me dá a garantia A porteira fica aberta pra voltar No outro dia No rodeio da paixão Eu sou especializado Na faculdade do amor Hoje sou um diplomado Pra cantar e fazer moda Eu nasci predestinado Eu tenho um milhão de fãs Sou por Deus Abençoado Eita coisa boa É o programa A Certa em Festa Trazendo pra vocês aqui Pião Mineiro e Maroninho Pela primeira vez Nessa formação Aqui no Certa em Festa Porque esse aqui já teve Aqui no Certa em Festa Com outra formação Maroninho era da dupla Maroni e Maroninho E agora Maroni Deus levou né Vocês fizeram a dupla Seu pessoal Partiu pra outra banda Solo né Solo Meus filhos né Nós tivemos aqui Eu e meus filhos Com trio alta potência né Alta potência exatamente Agora tá Triozão bom pra caramba hein Obrigado Obrigado a todos vocês Boa tarde pessoal da internet Uberlândia Há mais de tantas cidades No Brasil afora O mundo inteiro No mundo todo né Isso Um abração do Pião Mineiro Boa tarde Tem gente nos Estados Unidos Que vê o nosso programa Todo dia Argentina Itália Até Japão Programa Certa em Festa Nós estamos aí Completando 25 anos O programa Dia 9 de setembro Agora de 2024 E nós vamos fazer Uma festona Se Deus quiser Vamos decidir Eu ler tudo aí Pra nós comer uma carne assada Tem que compensar né 25 anos de programa Pois é Nós somos os seus filhos né Ô com certeza Você sempre tá dando apoio Pra gente Nossa muito obrigado A você com seus familiares Amém Todo o pessoal aí O telefone de contato Pra contratar vocês É o 034 né O 034 né O 98441 1037 034 99991 3010 O Ari eu quero te agradecer Por estar dando esse espaço Pra nós aí E dando essa oportunidade Mais uma vez hoje Nós Tanto eu quanto ele Com outra formação né Isso A gente já tinha Dupla antes né Esse parceiro faleceu E o dele também Separou né Separou todo mundo E nós resolvemos Fazer um casamento É porque nós é mais velho Menino não dá certo Não Eles gostam Casado só na música É só na música Dormem em quartos separados Pois é né É bom demais Graças a Deus O pessoal tá gostando Não tá muito boa A dupla de vocês Parabéns Obrigado Só tem que pôr Alguém na foto né Porque Tem que tirar foto Só daqui pra barra É brincadeira gente Vamos continuar de música Mais um aí Deixa cair Diego Vamos ver Viola chorou 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 Sabia cantou, cantou, cantou Viola chorou, chorou, chorou Sabia cantou, cantou, cantou Viola chorou, chorou, chorou Sabia canta bonito Lá na mata faz a festa A passarada acompanha o regente da orquestra O canaro na gaiola tem o canto entristecido Tô igual esse canaro, vivo, triste, solitário Por ela fui esquecido Sabia cantou, cantou, cantou Viola chorou, chorou, chorou 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 O Sabia canta alegre, sua amada está do lado O canaro canta triste por estar encasteirado No braço dessa viola No braço dessa viola sou igual o canarinho Estou preso em liberdade Verdade o meu canto é de saudade Sem amor e sem carinho Sabia cantou, 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 cantou Viola chorou, chorou, chorou Sabia cantou, cantou, cantou Viola chorou, chorou, chorou Sabia cantou, cantou, cantou Viola chorou, chorou, chorou Sabia cantou, cantou, cantou Viola chorou, chorou, chorou É isso aí, lasqueira, hein? Que que é isso, rapaz? É bom demais Programa Certo, tem festa, recebendo aqui Pela primeira vez nessa formação Os Cowboys de Minas É o Pião Mineiro e o Maroninho Bom demais da conta E dia 21 de julho nós estaremos lá com o Zé Lito E o Matarazzo lá no Conceição das Alagoas É, vamos gravar o programa do Matarazzo, né? Isso Matarazzo está tomando conta do Brasil Que é o programa de dia Está bom demais, né, senhor? O Arimaté, eu quero deixar o recadinho Para todas as pessoas que for gravar o seu disco Tem várias canções lá De vários estilos Sertanejo, Raiz Rock Country Pessoa pode entrar em contato comigo Vários artistas O Goiano e Paranense já gravou Olha Henrique Cristiano Outras, mas graças a Deus Está no Brasil todo É a próxima música que a gente vai cantar agora Bom demais da conta Então vamos cantar E ela agora vai fazer sucesso É com o Pião Mineiro e o Maroninho É isso Vamos lá então Deixa eu cair Quem muito chorou e muito amor Foi eu Quem sentiu paixão depois solidão Foi eu Quem acreditou nas juras de amor Foi eu Foi eu Quem foi desprezado feito um cão largado Foi eu Foi eu que apaixonado só via você Em outros braços não senti prazer E cego de amor E cego de amor eu fui somente seu Foi eu que fiz serenata na sua janela Escrevi poesias e cantei em capela Foi eu Fui eu Fui eu Fui eu Quem sentiu paixão depois solidão Quem sentiu paixão depois solidão Foi eu Quem acreditou nas juras de amor Foi eu Quem foi desprezado feito um cão largado Foi eu Foi eu Fui eu Quem apaixonado só via você Em outros braços não senti prazer E cego de amor eu fui somente seu Foi eu Que fiz serenata na sua janela Escrevi poesias e cantei em capela Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu É o programa Sertão e Festa Nós estamos aqui com os Cowboys de Minas Eita, caboclo, você compõe mesmo, hein, cara Boa demais a sua música A gente tenta, né, Ari? É, oi Você tem muitas composições assim, igual essa aí? Eu acho que tem mais ou menos 300 Ah, então você é bom pra compor Você é igual eu Eu tenho muita música Não dou conta nem de passar tudo ali Eu quero agradecer Camaraman ali, Alessandra Mas o seu filho é O Diego Lucas Diego Lucas, né? Isso Parabéns pelo trabalho Quando eu comecei a cantar Nós começamos a cantar É, deixa a mãozinha pequenininha, né? Ela tomou fermento, né? Pois é, né? Não, mas tem muito tempo Tá em família, né? Tem muitos anos, né, Maroninho? Tem que crescer mesmo Não, pra senhora Já tem dois filhos, já casou Tem dois filhos Aqui lá já casou Tem um Só que nós tá me imbando Até que diminuiu Você até não fica bem aí, não, cara Mas eu, Maroninho, já tá bem derrubadinho Já tá bem derrubado Eu tava falando com um amigo meu Se fosse pra vender couro Eu tava rico Eu tô de couro sobrando aqui, cara Gente, é o programa Sertão em Festa Brincadeiras à parte Vamos passar mais uma vez O telefone de contato Deixar as considerações Obrigado a vocês mais uma vez Pela presença aqui no Sertão em Festa Nós que agradecemos a você Toda a direção aqui do programa Nosso muito obrigado Por esse carinho que você tem com a gente Que Deus abençoe O seu trabalho E a sua família Amém Eu quero aproveitar Nessa oportunidade De oferecer o programa Pra um amigo nosso lá do Uberaba Chama Betinho E eu também quero aproveitar Paraense e Paratinho Paraense E a sua esposa lá A sua namorada Sônia Isso E eu quero Manda um abraço pra eles Aproveitar também Além de dar um abração Nesse pessoal que você falou Eu quero abraçar o Xande Barreto É, o Xande Barreto Xande Barreto toca muito Minha música lá Toca ainda Eu vou levar esse abraço pra ele Vou conversar com ele Levo pessoalmente esse abraço pra ele Que aqui acabou Que é gente fina demais Gente, eu agradeço vocês de coração E quero agradecer também Os telespectadores Que estiverem em sintonia Com o programa Acerta em Festa Que Deus abençoe todos vocês Tenham uma excelente semana Cheia de muita paz Muita saúde Fiquem todos com Deus Nós vamos na mesma paz Vamos fechar o programa de hoje Com mais um rodão deles Os Cowboys de Minas Deixa cair, Diego Tchau, gente Obrigado Uma casinha branca Uma viola e uma canção Uma morena faceira É a filha O companheiro é do caboclo no sertão Casinha branca lá no alto da colina Pelas mãos divinas ela foi abençoada Felicidade está aqui nesse lugar Onde está morando o caboclo e sua amada E o caboclo nas noites sem o aranas Senta na sua varanda Agradece ao senhor Com a viola faz rimas e poesia Capricha na melodia Dedicada ao seu amor Com a casinha branca